E aí, rapaziadinha, como é que vocês estão? Mano, peço desculpa novamente, o vídeo de hoje tá sendo um pouco tarde, mas tá tendo vídeo e é isso que importa, tá ligado? E antes de tudo, eu queria pedir pra você que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com um amigo que, cara, é muito importante vocês compartilharem o vídeo, porque, mano, né? Vocês estão ligados daquele pique, daquele jeito? E, meu amigo, o negócio é o seguinte, queria dar aquele papo com vocês. Mano, vai agora no canal da Laura, é o link que tá aí na descrição, tá? Vai agora, agora, agora no canal da Laura. Por que no canal da Laura, João? Porque, basicamente, pra você que joga Blocks Fruit, quer entrar no meu servidor, eu deixei o link do meu servidor lá no vídeo da Laura, então você tem que ir lá, o vídeo tá aí na descrição, mas você tem que ir lá pra poder pegar o link do meu servidor, demorou? E o negócio é o seguinte, rapaziada, estamos aqui pra mais um vídeo de King Legacy, daquele jeito, daquele pique. E, mano, estou punch, estou treinante, estou, né? Vocês podem ver que não tem muita coisa pra me upar, né? Tem oito de status aqui que eu vou colocar aqui agora, né? Porque eu sou desses. E, mano, é o seguinte, eu preciso ir pra minha nova ilha, né? Eu tenho que ir pra uma ilha nova, até porque, tipo assim, eu preciso pegar, eu vou 50 na real pra ir pra essa ilha. Então, deixa eu já fazer algumas missões ali. Porque, mano, King Legacy, tá ligado, né? O pai tá começante, o pai tá indo. E, cara, eu tô gostando pra caramba, tipo assim, o pessoal me deu um apoio bacana. Então, mano, eu tô empolgado pra jogar, cara, olha isso aqui, mano. Ô, o negócio se upa pra você sozinho, velho. Se você ficar apertando uma tecla, mano, o ara, o ara, o ara. Muito da hora, velho. Muito da hora, muito da hora. Tô empolgadão. Nossa, já voltou? Bom, eu ainda tenho que descobrir algumas coisas, tipo, como eu pego o haki, aonde eu pego o haki, que jeito que eu pego o haki, aonde fica o haki, como é, tá ligado? Mas, ó, já terminamos e agora eu posso ir, né, pra uma nova ilha. E, mano, é aquele negócio. King Legacy, pra mim, é um jogo que eu ainda não conheço nada, tá, rapaziada? Então, deixa eu só ver uma coisa. Aqui, ó. Level 50 é uma ilha que tem, tipo, um negócio no meio. Ó, essa daqui tem como se fosse um negócio de barco, velho, ali, ó. Bom, a gente vai ter que descobrir. Deixa eu vir aqui pegar um barco. Eu nem sei como é que é o barco do... Pirate Ship. Ó. Caramba, bonitão, hein, ó. Que isso, hein. Da hora, da hora. Tá, será que é essa a ilha? Tô ficando meio cafuso. Bom, se eu for seguir a lógica, que não é pra ter mais nenhuma... Pera, 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 já sei. É fácil de entender o mapa. É só... É só... Opa. Nossa, calma. Quase que eu vou pro saco. É só entender que Skypiea tá ali, ó. Eu tenho que pensar em Skypiea, mano. Ah, o bom é que ele aparece, ó. Tipo, o level. Isso é bom. Tá, ó. Skypiea... Skypiea tá pra cá. Então, de fato, se Skypiea tá pra cá e a gente tá olhando o mapa... Ou a próxima ilha... É pra ser aquela ali mesmo. Mano, meu barco foi embora. Meu barco foi embora. Meu barco decidiu ir embora, mano. Mas foi pro infinito. Falei, valeu lá. Ai, caramba. Que porcaria, mano. Só acontece comigo esses negócios. E, cara, eu ainda não manjo muito sobre o jogo. Eu até tô vendo de chamar alguém que é pro player pra poder me ajudar. Pra me entender mais, né. Como é que funciona a questão do... Do King Legs. Porque é diferente, sim. Né? Do Blox Fruit. É bem diferente, na real. São dois jogos... Tipo assim. Com o mesmo objetivo, mas distintos. Tá ligado? Deixa eu ver que ilha é essa. É essa daqui, mano. Nossa, ele é mó... Ah, é a ilha do bug. Deixa eu ativar meus cones. Vamos ver se esses... Ó, arrebenta. Nossa senhora, meu cachorro tá revoltado aqui. Tá quebrando é tudo. Ô, mas a gente tanca os bugs, hein. Pelo menos nossos fantasminha aqui. Vou atacar o último lá, porque esses aqui tão mais perto, ó. Rimple e simples, rápido e fácil. Nossa, já upei. Caramba, mano. Assim eu vou longe, hein. Os clones é muito brabo, velho. Muito, muito brabo. Deixa eu já usar aqui, ó. De novo. Caramba, mano. Muito bom. E eu tô ganhando gold também. Muito. Uou, 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 uou. Já peguei até outra missão aqui já, mano. O negócio tem que ser rápido, velho. Nossa, o negócio dá muito, velho. Eu tô achando que hoje eu desperto o poder máximo da... Da Shadow. Será que eu consigo upar a Shadow tudo de uma vez só hoje? Nossa, mano. Que doideira, velho. Nossa, os clones, ó. Cara, os clones... Mano, é a melhor fruta, velho. É a melhor fruta, sem dúvida. Foi o que vocês falaram, velho. Essa fruta é muito OP, mano. Quer ver? Eu vou ficar aqui, já já eles derrotam alguém. E eu já pego o próximo level, ó. Pronto. Caramba, velho. O negócio é imoral, mano. Eu já upei, tipo, 5 levels rapidão. O problema é que os Shadow clones, eles são por tempo. Eles não são, tipo, por dano. Eles morrem. Eles só desaparecem. Na verdade, eu acho que deve ter até como derrotar eles. Cara, deixa eu ver o negócio. 32, mano. Eu vou gastar tudo aqui, velho. Batata. Tá, vamos lá. Eles já estão arrebentantes. Já foi lá no outro. Vamos lá. Esperar o palhaço. Claw part. Agora eles derrotam um. Vamos lá. Clone já foi. Mano, esse daqui é XP infinito, velho. XP infinito. Cara, como uma fruta pode ser tão OP, velho. Tô impressionado, velho. Na boa mesmo. Mano, o negócio é XP toda hora, velho. Nossa, velho. Quase, quase coisado ali. Caramba, mano. Que negócio louco, velho. Você deixa os bichos e eles... E eles fazem o resto, mano. Eles fazem o serviço sujo pra você, mano. Deixa eu ver se dá pra poupar mais. Dá pra poupar 16 agora. Quero ver quando eu pegar 200 ali. O negócio vai ficar louco. Caramba. Meu amigo do céu. Só vem com nós. Mais um levelzinho. Caramba. Clown Pirates. Mas não vai derrotar o último que falta? Ah, derrotou. Caramba. Daqui a pouco eu tô achando que a gente vai ter que sair daqui, hein. Pra outro lugar já. Mal acabei de chegar e eu vou ter que ir embora. Mano, eu tô upando muito rápido, velho. Essa é a melhor fruta pra poupar sem sombra de dúvidas, mano. A gente deixa no esqueminha ali, Vral. Será que tem mais missão aqui pra fazer? Talvez tenha até mais pra cá, ó. Eu levo 75, é, mas... Se bem que eu acho que a gente tem que pegar a missão ali e ir lá pra cima. E aí, meu parça? Vamos dar-lhe... Pronto. Esse aqui é muito bom, mano. Muito, muito bom, mano. Muito maravilhoso. Eu mesmo não esperava que, tipo assim, eu ia conseguir fazer os negócios e upar nessa velocidade, né, mano? Olha isso. Cara, eu ainda... Eu ainda... Não sei se eu vou conseguir me acostumar com isso. Mano, é muito rápido. Muito veloz. Ah, Shadow o negócio é cabuloso, velho. Cabuloso, cabuloso. Eu já até upei um pouquinho mais e eu vou upar um pouquinho mais ainda, ó. Quatro. Eita, não. Pera, quatro. É, agora parece que já não tá tendo... Já não tá upando mais tão rápido assim, não, hein? Mas se bem que a questão de ponto, ou o que dá com os pontos, não era pra tudo. Nossa, olha a velocidade que os clones estão, mano. Vamos pegar outra missão, ó. E aí a gente aumenta caramba. Ainda vou liberar já já a terceira habilidade. Aí o negócio vai ficar doido. Levo 66. Mano, eu cheguei aqui, levou 50. Tá muito rápido, mano. Na boa, velho. O negócio é louco, mano. O negócio é muito louco. Tá. Deixa eu ver aqui que level que é a missão mesmo. 75. Aí ter que subir é tenso, mano. Pronto. Vamos dar ali. Não, 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 não. Nossa, era pra eu ter apontado no outro pirata lá atrás. Vamos lá, né? Só no peixe um infimi. Cara, que tanto de xp, fé, hein? Só toma ali. Pronto. Pronto, leva 69. E, mano, enquanto isso a gente fala... Pô, cara, eu adorei essa fruta, mano. Adorei. Falta só mais dois levelzinhos aí e a gente já pega mais uma habilidade, hein? Já consegui até 96 mil de money, level 69, level 700. Ah, rapaz, respeita a minha história. Pronto, level 71. Vai deixar marcado aí, né? Tipo... É pra eu ter comprado um negócio. Ai, tô brincando, tá, gente? Vamos lá. Shadow. Ó, leva 71. Deixa eu ver, pera. Cara, deixa eu esperar um pouquinho. Então, leva 71. Leva 75, eu já posso ir lá pro outro. E daí ficar tudo suave, tudo da hora. Pera aí, deixa eu ver a nova habilidade que eu ganhei. Teleport Shadow. Calma aí, eu consigo. Ó, eu consigo me teleportar. É mais uma... É mais uma habilidade de locomoção do que qualquer outra coisa. Bom, aí temos partes boas e partes ruins, né? Mas... Cara, não esperava que ela desse tanto dano, assim. Que ela fosse tanto OP. Principalmente pra upar, né? Porque você deixa ali, mano, os bichos upam sozinho pra você. Cara, gostei pra caramba. E agora eu tenho mais certeza ainda de que, mano, é um negócio da hora. Uma fruta boa que a gente tá em mãos. Mas, rapaziadinha, é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aqui o likezão. Mas, rapaziada, não se esqueçam de deixar aqui o likezão.